Rapaziadinha, hoje nós testamos os mitos surreais da temporada 2 E eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados Então já like aquele tapão no like, pique o Will Smith e não se esqueça de se inscrever no canal Bora pro vídeo É possível levar vários itens nos carros? Cara, tem uma galera falando que se a gente dropar os itens no pixel correto em cima dos carros Eles vão se manter, mesmo se o carro tiver em movimento Inclusive, se você não sabia, tem como até você levar uma pessoa em cima de uma Lamborghini Que ele não vai cair Então o melhor veículo pra gente testar isso são as caminhonetes Então bora testar pra ver se é verdade Beleza, rapaziada, vamos ver se a gente consegue colocar vários itens aqui na caçamba da caminhonete Eu peguei aqui 5 galas de gasolina e vamos tentar Calma aí, vamos subir aqui e... Não, calma, calma, não foi Eu acho que dá, cara Ah, dá certo Opa Ah, rapaziada E aí, dessas aqui vocês sabiam? E pior que dá pra levar muito, cara Mano, dá pra fazer um carro bomba com isso Ah, e não esquece também, rapaziada Considere usar o código PROTAGAMES na loja de itens porque nos ajuda muito Realmente tem como farmar ferro infinito aqui no Fortnite E, cara, pra mim testar eu vim aqui no modo arena, já que o outro modo tá sem build, né E vamos lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso Então eu vou cair aqui no poço de gasolina e vou precisar também do maçarico Nice, rapaziada Consegui aqui o maçarico e vou mostrar aqui pra vocês o que eu disse Primeiro, vamos tentar farmar ferro infinito aqui, beleza? Vamos lá Eu tô com 58 ferros, vamos lá Quebrei, quebrei Beleza Beleza Tá com 50 de vida Peguei ali uns 40 ferros e vou curar E, mano, dá pra farmar infinitamente Então sim, rapaziada É possível você farmar ferro infinitamente usando o maçarico Antes de irmos para a próxima parte, eu preciso te dar uma dica que vai mudar sua vida Sabe aquela assadura que você fica na virilha depois que você transpira jogando quando faz um esporte? Então, a culpa é da sua cueca, meu querido Depois que comecei a usar a cueca Comfort da Insider, eu nunca mais tive essas assaduras Eu juro que a sensação de bem-estar é a mesma que acabar com o squad inimigo inteiro Ela se ajusta em você e não enrola nas pernas Corre enquanto dura o desconto de 12% no site todo da Insider pelo cupom PROTA12 Eu deixei o link na descrição Próximo mito é A escalada anula o dano de queda aqui no Fortnite? Vamos testar Essas mecânicas teriam sido muito melhor se tivesse vindo na última temporada Junto com o item do Homem-Aranha Isso é muito útil Cara, inclusive, sabemos até que existem vários bugs já com essa nova mecânica de escalada Que você sai voando, vai lá pra casa da sua tataravó Você sobe e não desce mais Porém, será que é possível a gente anular o dano de queda, cara? Vamos testar isso agora Vamos lá 3, 2, 1 e... Ai, ai Beleza, mas aí eu tô ruim de mira, né? Também tá muito baixo Quero mais emoção Quero mais emoção Beleza, aqui acho que tá bom Vamos lá, rapaziada Ai, vai, vai, vai Tá, rapaziada Vamos testar aqui de novo, mas do jeito certinho, vai Não, 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 não Espera aí Vamos lá, rapaziada 3, 2, 1 e... Aí, ó Deu certo, rapaziada Deu certo, deu certo Então, sim É possível anular o dano de queda usando o modo parkour, fechou? Tá, rapaziada O próximo mito é Combar o canhão com jump faz ir pro espaço Vamos testar isso agora Aqui em volta dessa montanha aqui, rapaziada Tem um canhão que está bem direcionado pra um jump pad Cadê? Deixa eu mostrar Jump pad aqui Então, a ideia é basicamente a gente usar o canhão e cair diretamente no pad Vamos ver se muda alguma coisa Beleza Só com o pad a gente chega nessa altura aqui A gente nem passa do penhasco, né? Vamos testar ali agora com o canhão Vamos lá, rapaziada 3, 2, 1 e... Beleza Beleza, rapaziada Sim É verdade A gente vai muito, muito mais alto mesmo Olha isso A altura que a gente foi Agora pro próximo mito Se eu usar duas teclas de direção pro tanque Eu consigo fazer ali mais rápido? Mas calma, rapaziada Eu não tô falando pro double movement aqui do teclado e mouse, beleza? Já que isso impossibilita o uso do tanque Então, cara Pra gente fazer isso A gente vai vir basicamente aqui nas configurações E colocar mais uma bind pra ir pra frente, beleza? No caso aqui tá a setinha pra cima Então vamos testar Sem apertar a setinha pra cima O tanque vai ali nos 30km, beleza? Eu vou apertar a setinha, hein? Rapaziada, olha a velocidade 53km Vai muito mais rápido Cara, as picaretas do passe tem mais delay do que as normais? Ó, eu vou ser realista com vocês, rapaziada Existem picaretas que tem o título de styragem por motivos diferentes Pode ser porque elas fazem menos barulho Ou porque elas são simples Porém, uma característica em comum entre elas É que elas têm menos delay Mas assim, eu não sei vocês Mas tem algumas picaretas que eu coloco do passe Que, cara, tem muita animação Então vamos comparar isso agora, beleza? Lado a lado Olha só a diferença que tem a picareta da eriza Com uma picareta normal Isso pra abrir baú E também pra ativar o modo disparada Então sim, a picareta do passe tem mais delay Agora, rapaziada Será que tem como a gente usar MK7 no começo dessa temporada? É o seguinte, rapaziada Cara, se a comunidade votar naquelas cabines de votação Ela vai votar na temporada Porém, se você for um dos sortudos Que guardou a MK7 na barraca Você consegue sim recuperar sua MK7 O Fundação ainda é drop item mítico? Vamos ver, rapaziada E cara, pra surpresa de muitos Ainda é possível encontrar o NPC do The Rock Aqui no santuário, beleza? No mesmo lugar da season passada E cara, diga uma coisa, viu? Ele continua muito Mas será que vale a pena eliminar ele nessa season? Vamos testar Pra isso, eu vou jogar algumas ajudas aqui Eu tô no laboratório de batalha Vamos lá Agora, hein? Vai Calma, não? Atire nele, bot Vai, me ajudem, me ajudem Não Não Mano, cadê os bots? Não Ah, beleza Os bots estão conseguindo matar ele agora Três, rapaziada Vamos ver Venha Beleza, morreu E... é Rapaziada, a gente sabe que usar o slide depois de andar não tem vantagem nenhuma A não ser que seja em descida Mas será que se a gente usar o sprint e logo em seguida deslizar A gente tem alguma vantagem? Vamos testar Eu vou correr aqui e vou deslizar E eu cheguei até aqui Eu vou jogar uma C4 aqui pra marcar Beleza Beleza, vamos fazer a mesma coisa, hein? Correndo Pulei Deslizei É, eu passei um pouquinho Mas, rapaziada, sim Dá pra ver que a gente já tem uma boa vantagem Cara, será que é possível a gente escalar o maior prédio do Fortnite? E pra não ter discussão A gente vai tentar escalar o prédio de Torres Tortas e do Clarim Diário Vamos lá Tá, vamos lá, rapaziada O desafio é a gente conseguir escalar o prédio só por fora, né? Cara, como que eu vou fazer isso, mano? Ah, beleza, beleza Já sei, rapaziada Peguei Subi Ok, ok Vamos testar aqui agora Aqui Ah, beleza Ah, beleza Beleza, rapaziada Ah, aqui é de boa, hein? Não, não Não Ah, conseguiu, rapaziada Beleza O de Torres é de boa Vamos lá no Clarim agora Beleza, rapaziada Cheguei aqui no Clarim Vamos tentar subir lá no topo, fechou? Eu acho que eu vou tentar subir aqui em cima Beleza Não Subi aqui agora Boa Agora eu subo aqui Agora eu subo aqui Opa, calma Subo aqui e viro Não, não, não Tá, vamos de novo Aqui, aqui Aqui E agora? Eu vou pra onde? Aqui Ali Ah, consegui, consegui Boa, consegui, consegui Beleza Agora eu subo aqui Agora eu subo aqui Fechou Agora eu só tenho que achar algum lugar pra mim conseguir continuar Alguma janela, no caso Deixa eu ver Cadê, cadê? Hum, aqui não vai dar Calma Rapaziada, assim Só escalando Eu acho que a gente não consegue Porque não tem onde segurar aqui Mas A gente consegue chegar no topo por fora, hein? Vou mostrar pra vocês Porque aqui do outro lado tem uma escadinha pra ajudar a gente Deixa eu tentar subir aqui Beleza E agora eu subo aqui Beleza Chegamos no topo Então é possível sim Não, o topo é aqui em cima Será que dá? Rapaziada Ai, consegui, consegui Beleza Agora sim chegamos no topo Agora mais um mito, rapaziada Comprar todas as SMG da máquina Vale mais a pena do que comprar as munições? Vamos testar E mano, se esse mito for verdade Vai ter uma vantagem muito absurda Então primeiro a gente vai fazer o seguinte, rapaziada A gente vai calcular o valor somente das munições Que aqui no caso são 18 Isso, são 18 Depois a gente vai comprar a SMG mais barata E ver quantas munições vem Fechou? Aqui vem 18 E vale 18 ouros Vamos ver Confirmar lá 18 E 18 ouros Ou seja, rapaziada Cada munição vale 1 ouro Agora comprando essa SMG aqui Vamos ver quantas munições vem Com a SMG tem as 30 balas do pente Mais 30 balas extra E quanto somente as munições Tem 18 Lembrando, a SMG, rapaziada Custa 20 de ouro, tá? Enquanto as munições custam 18 Ou seja, vale muito mais a pena E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Valeu